E no corte de hoje, você vai ver... God, explica aí como é que funciona o negócio. Quadro novo. Vamos explicar o quadro novo, é o seguinte, tá? Não, explica aí. São cinco capas que tem no quadro novo. Cada um é uma pessoa, uma personalidade. É alguma coisa, alguma surpresa, né? É alguma coisa que tem no teleboné. Padre, pra quem você tira o capa? Se você tirar o capa, é que você tá... Ó, ok pro cara. Se você não tirar o capa, você tá nem... Que nem o do Raul Jair. É, eu copiei isso aqui de forma de capa. Então vamos aí pro próximo quadro. Quadro importante. Pra quem você tira o capa? Que rufem os tambores. Ó, Davieta. Vamos pro quatro capa, pra quem você tira o capa, capa quatro. Três. Capa três, God. Pra quem não é o quatro, né? O quatro. É o quatro na ordem. Davi Gameplays. O maior dador de caneco do Brasil, esse daí. Sabia? É sério? É sério. Esse cara vai botar mais caneco do que você conhecer no YouTube. Caralho, então ele gosta ainda do Utsu. É. Será que o Utsu fez um índio especial pra ele no privado? É o da muito dador de caneca aí, hein? Caraca, mano. Não sabia. Eu achei que era só o Beto. Ou, quer dizer, o... Então o nick dele ali, podia ser outro. Podia ser Davi Canequins, ao invés de Gameplays. Davi Canequin? Canequins. Pode ser também, né? Foi você... Você sugeriu a mudança de nome, né? Eu não esperava isso não. O papo reto mesmo é de... Eu gosto muito dele, pô. É muito jeito de boa. É muito jeito de boa. Você acha ele como concorrente? Muito jeito de boa. Não, pô. Muito meu amigo, pô. Claro que é concorrente. É o melhor ele? Não, ele é muito bom. É muito bom. Quem que é o melhor? Eu gosto muito dele, pô. Eu tenho contato dele, pô. Falo com ele. O curso que a gente vai montar é eu e ele. Hum, é uma dupla. Pra ter noção. Muito bom, pô. Muito bom. Ele... Ele não é o melhor, então? Ele tem muito... Ele trabalha muito com o YouTube. Ele é muito forte. Ele tem uns três canais muito fortes no YouTube. Não, ele é um cara que eu também gosto dele. Ele é muito bom, pô. Você quiser trocar ideia com ele? Porra, um cara de gente sensacional. Ele mora em São Paulo? Não, ele mora na Bahia. Bahia. Sempre quando tem alguma ideia assim de YouTube, a gente troca com ele. Aí, meu, tá dando certo aí o quê? Vamos fazer o quê? Uma ideia que tá dando certo também, só pra fugir? Você viu que um jogo que tava em alta, que tá um pouquinho em alta? É o Clash, mano. Você nunca pensou em trazer um core de Clash pra sua live? Mas não tem nada muito parecido com o Free Fire, não, Volta. É, mas comparado antigamente. Um jogo que a galera parou de jogar e voltou a jogar é o Clash, acredita? Ele tá num engajamento bacaninho. Sei lá, depende. Se for comparar a nível de jogo e a nível de telespectador, ninguém sabe como vai ser. Eu não sei, entendeu? Quem sabe como vai ser? Tá falando de hoje, né? Se for pra jogar ou se for pra assistir, o que é que mais encontra? O que é que me leva mais em consideração? O que vale mais a pena? Jogar ou assistir, entendeu? Entendi. Então, tipo, no caso do Free Fire, tem gente que para de jogar, mas assiste. Será que no Clash vai ser assim? Eu já joguei algumas vezes o jogo, é muito bom. É complicado, né? Entendeu? Eu tenho esse porém. Eu não sei como é que funciona. No Free Fire, eu sei que dá certo ainda, né? Tem gente que para, mas eu gosto de ser competitivo, gosto de acompanhar. Toda situação. É, vira e mexe um cara na minha live. Ô, vocês tem você antigamente. Muito cara dessa antiga apareceu na minha live, esses dias. Aí ele desaparece. E no outro dia ele é sombio. Beleza, voltando aí pro assunto aí. Vamos acabar com os capas aí. A gente vai fazer o curso com ele, porque ele é um cara muito bom. Você quer fechar uma parceria com ele de empresa? Ô, você passou o meu oxigênio no braço, mano? Braço peludo. Eu tenho muito negócio. Caraca. Tem bastante. Você passa sempre pentelha? Não, não. Isso aqui é... Passa um gelzinho às vezes? Não, não passa nada. O anel é assim? Nunca tira ele, não. O shampoo você passa... Pode falar aí pra mostrar. Vou terminar aqui, hein? Eita, não foi mal. Então peço desculpa pelo FPS caindo da câmera que está a mim e ao Biel. Peço muito obrigado pra vocês que assistiram aqui o Godcast. Lembrando que sigam o Radioativo aí em todos os cortes. Vai estar o arroba dele no Instagram, o canal dele no YouTube. Vai estar o canal do YouTube do Biel, o Instagram do Biel. Vai também estar o Instagram do Jão aí. E tem o canal do Jão também na descrição, beleza? Então segue todo mundo, dá aquela moral e conto com vocês no corte, galera. O corte é muito importante. A live a gente faz bacaninha, pra quem gosta de assistir e acompanhar. Mas eu sei que a maioria das pessoas acompanha os cortes. Muita gente que... Mano, não perco um corte. Eu fico feliz pra caramba com isso aí, entendeu? Então segue a galera aqui nas redes sociais. Dá uma moral pra gente aí, galera, beleza? Então, ó, não se esqueça de seguir. E convide seus amigos também pra conhecer o Godcast. Tem uma galera que curte o cenário de Free Fire. Sempre estamos trazendo pessoas de Free Fire e também de outros jogos aí. Aos poucos a gente vai migrando e trocando. Esse foi o 18º Godcast. Foi bom, eu tô pra trocar a resenha aqui. O cabelo do God tá maior. Rapaziada, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Godcast e... Yeah, wow! O cabelo do Godcast. 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 O cabelo do Godcast.